A justiça decretou a prisão preventiva dos envolvidos na morte da canoista britânica em Coari e o homem que teria atirado nela foi assassinado por traficante segundo a polícia Evanilson Gomes da Costa, conhecido como Baia, de 24 anos, foi quem atirou na britânica segundo a polícia Ele foi assassinado em Coari, no interior do estado e morreu na manhã de hoje Ele mora numa área vermelha e as pessoas estavam incomodadas com as investidas da polícia naquela área, atrás justamente do Baia E ainda sabedores de que ele poderia estar com ouro ou dinheiro ou algum material pertencente à britânica passaram a se interessar por isso também, além de expulsar o Baia a tomar esse material dele E quando o encontraram, houve o confronto e ele foi alvejado com dois disparos Sete pessoas participaram do crime, todos foram identificados Agora a polícia diz que só um deles é adolescente, já apreendido Os outros dois presos são maiores de idade Com a morte de um dos suspeitos, agora três acusados são procurados As investigações apontam que os sete bandidos são criminosos que assaltam comunidades e embarcações Chamados aqui na região de Barrigas d'Água Segundo a polícia, no dia do sumiço da britânica, eles saíram para cometer crimes E a viram acampada às margens do rio Solimões Eles atiraram contra a barraca, roubaram a canoísta e a jogaram na água Todos os envolvidos estão com mandados de prisão preventiva expedidos E um dos presos está a caminho de Manaus A família da britânica desistiu de vir ao Brasil acompanhar as buscas pela canoísta Mas a procura pelo corpo dela continua Emma Kelch era a diretora de uma escola Ela pediu demissão para fazer a expedição que começou em Iquitos, no Peru A esportista queria chegar até Belém do Pará Ela registrava tudo nas redes sociais E em uma das postagens, chegou a dizer que seria roubada e assassinada E funcionários dos Correios entraram em greve em 20 estados do país, inclusive aqui no Amazonas Apesar disso, o serviço não deve ser afetado 20 estados brasileiros e o Distrito Federal aderiram à paralisação Aqui no Amazonas, 90% dos servidores continuam trabalhando normalmente E o atendimento deve prosseguir sem maiores problemas A greve começou na última terça-feira O número de funcionários dos Correios foi reduzido em todo o país Segundo a federação que representa esses trabalhadores Foram 50 dias de negociação, mas sem um entendimento Dentre os motivos que levaram à greve estão A falta de concurso público O fechamento das agências pelo Brasil Uma suposta pressão para aderir ao plano de demissão voluntária Ameaças de demissão e privatização Mudanças nos planos de saúde E também a suspensão das férias A estatal diz que passa por uma crise financeira severa E que nos últimos dois anos teve um déficit de 4 bilhões de reais 65% desse valor foram usados para o pagamento dos salários dos servidores Em março deste ano, os Correios já tinham anunciado O fechamento de 250 agências pelo país Recentemente, o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab Chegou a dizer que se a estatal não encontrar um equilíbrio financeiro A saída mais provável será a privatização Fred Rocha para o Jornal em Tempo Obrigada, Fred Arqueiros amazonenses se preparam para o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco Três deles são irmãos e indígenas Com grandes chances de medalha O dia começa na academia Quem disse que arqueiro não precisa cuidar dos músculos? O esporte também exige preparo físico e muita força Por isso, o primeiro compromisso é com pesos e halteres Só depois, arco e flecha nas mãos Mas antes, tempo fechado Previsão de chuva que pode atrapalhar o treino Bom, a experiência fez o Dream ser eleito o meteorologista da equipe Chove ou não chove? Chove daqui a meia hora É, então vamos correr? Melhor acertar o alvo Gustavo, Graziella e Gibson são irmãos e indígenas Na verdade são Uiarawassu, Yuyutu e Yassi Os nomes complicados São na língua nativa deles É, vieram de uma comunidade indígena da zona rural de Manaus E são feras na modalidade Conquistaram lugares de destaque no ranking nacional Gustavo cursa educação física quando não está treinando Então a gente conseguiu chegar nesses quatro anos, quase quatro anos Com um nível bem elevado, conseguimos bons resultados nacionais e internacionais Gibson é o mais velho Está no oitavo período do curso de contabilidade E tem feito muito cálculo para conciliar os estudos com o esporte A Grazi também Nós conseguimos bastante resultado Na categoria cadete, categoria juvenil dos meninos no ano passado Esse ano vai ser mais complicado um pouquinho porque todo mundo já é quase adulto Já há mais de 20 anos Também tem que sentir o certeiro Tem que se dedicar também aos estudos Para passar nas provas e conseguir conciliar os estudos e o esporte Para guerreiro de selva nem tem tempo ruim Apesar dos bons resultados Eles ainda não tem um espaço apropriado para treinar É improvisado embaixo das árvores aqui na Vila Olímpica A área de treino para o tiro com arco vai ser construída ao lado do ginásio Talvez ano que vem Ainda não é certeza O que é certo mesmo é a promessa de ouro no Campeonato Brasileiro daqui a um mês A medalha de ouro quase é nossa já Pelos resultados que a gente tem observado do ranking brasileiro A gente teria quase certeza que esse resultado seria do Amazonas E a equipe amazonense ganhou reforço A Marcele veio de Maricá, no Rio de Janeiro, treinar aqui E vai defender o Amazonas Então, como todo mundo sabe Quando acabou as Olimpíadas Simplesmente acabou toda a ajuda que o atleta tinha E como eu não tinha técnico para treinar no Rio Eu estava lá treinando sozinha Eu soube que Manaus tem toda a estrutura para pegar um atleta Então eu preferi largar tudo lá no Rio para vir treinar aqui Eles treinam lado a lado Todos são irmãos no tiro com arco Todos querem títulos e medalhas E a gente também Estamos na torcida, né? O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15 Uma ótima noite para você E aí E aí Legenda Adriana Zanotto